Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Salvo conduto é dado para pacientes cultivarem maconha com fim medicinal. Pessoa com HIV, mesmo sem sintomas de AIDS, terá direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. E mais, sustentação oral em agravo nos colegiados penais terá 5 minutos. O STJ Notícias começa agora. Salvo conduto para pacientes cultivarem canábis com fim medicinal é assegurado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem informações do julgamento é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros concederam salvo conduto para garantir que três pessoas possam cultivar maconha para extrair óleo medicinal para uso próprio, sem o risco de qualquer repressão por parte da polícia e do judiciário. A sexta turma concluiu que a produção artesanal do óleo com fins terapêuticos não representa risco de lesão à saúde pública ou a qualquer outro bem jurídico protegido pela legislação antidrogas. Os recursos foram de relatoria dos ministros Rogério Schietti Cruz e Sebastião Reis Jr. Os casos julgados envolvem três pessoas que já usam canabidiol. Uma para transtorno de ansiedade e insônia, outra para sequelas do tratamento de câncer e a terceira para insônia, ansiedade generalizada e outras enfermidades. E elas têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para importar a substância. Mas alegaram dificuldade para continuar o tratamento devido ao alto custo da importação. O Guilherme foi uma dessas pessoas beneficiadas pela decisão. Ele conta que teve um aumento significativo de qualidade de vida após iniciar o uso do canabidiol e que agora, podendo cultivar canábis para extração própria, ele vai ter a garantia de cuidar da saúde de uma forma ainda melhor. Desde o começo, desde os 12 anos, eu faço tratamento psiquiátrico para ansiedade, para fobia social, para depressão recorrente, transtorno pós-traumático, coisas relacionadas ao psicológico e patologias psiquiátricas. Então, foi uma conquista. Foi um negócio simplesmente inacreditável, porque eu estou há 15 anos tentando resolver esses problemas e há 15 anos sofrendo. E depois que eu comecei a fazer o uso do óleo da canábis, eu comecei a ter a viver. O ministro Rogério Schietti Cruz destacou que, embora a legislação brasileira possibilite há mais de 40 anos que as autoridades competentes autorizem a cultura de canábis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, ainda não há regulamentação específica. Para Schietti, a omissão dos órgãos públicos torna praticamente inviável o tratamento médico prescrito aos pacientes. devido ao alto custo da importação, a irregularidade no fornecimento do óleo nacional e a impossibilidade de produção artesanal dos medicamentos prescritos. O ministro Sebastião Rei Júnior acrescentou que a tipificação penal do cultivo de planta psicotrópica está relacionada à sua finalidade e que o cultivo para extração de canabidiol para uso próprio tem como intuito a realização do direito à saúde. Em sessão considerada histórica, a sexta turma exaltou Cruzada Nacional para a qualificação da investigação criminal. Vamos ver como foi. A sessão, classificada como histórica, foi marcada por posições críticas sobre os procedimentos adotados por instituições do Sistema de Segurança Pública e da Justiça em relação às diligências investigativas. Mas também marcou o que foi chamado pelo ministro Rogério Schietti Cruz de uma Cruzada Nacional para a Qualificação da Investigação Criminal. Na sessão, foram julgados três casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação. Em um dos casos, a polícia mostrou para a vítima a foto do suspeito. E depois a convidou a fazer o reconhecimento pessoal em uma cena em que a única pessoa presente para ser reconhecida era a da foto e houve condenação. Já em outro caso, a vítima foi chamada à delegacia duas semanas após o roubo para tentar identificar o criminoso numa foto. E mesmo afirmando achar o homem parecido, mas não ter certeza se foi ele, foi instaurada a ação penal. E no terceiro caso analisado, a vítima descreveu as características do suspeito e depois o reconheceu por foto. Mas não foi esclarecido quais características seriam essas, nem quais fotografias foram apresentadas e como a foto do réu chegou às mãos dos policiais, já que ele era primário, além de não ter nenhuma outra prova para a condenação. O relator dos casos, ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que há o risco de falsas memórias por parte da vítima e há a possibilidade de indução pelas falhas no procedimento de reconhecimento. Ele pontuou também que no Brasil essas questões estão interligadas à discriminação racial. Há um componente racial presente em quase todos esses casos. Tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em julgamentos anteriores, a sexta turma havia estabelecido que os procedimentos previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. O colegiado se posiciona também no sentido de que, mesmo nos casos em que o reconhecimento siga os parâmetros legais, o procedimento, embora válido, não possui força probatória absoluta, de modo que não pode resultar, por si só, na certeza da autoria delitiva. Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. Nos três casos julgados pela sexta turma, os procedimentos de reconhecimento foram anulados por falta de respeito à lei, com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal. Uma notícia que interessa aos advogados. O Pleno do STJ estabeleceu o prazo máximo de cinco minutos para sustentações orais em agravos regimentais nos processos de direito penal em tramitação na Corte Especial, na terceira sessão, na quinta e na sexta turma. O entendimento é válido até o regulamento do artigo 160 do Regimento Interno. E na segunda turma, os ministros decidiram que os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa diagnosticada com HIV, mesmo sem sintomas de AIDS, estão isentos do imposto de renda. Quem explica a decisão é a repórter Samanta Peçanha. O Léo Sesimbra descobriu que é portador do vírus HIV aos 32 anos. Ele conta que se surpreendeu com o resultado. No início, eu pensava que eu ia morrer, que eu ia durar mais dois meses no máximo. E aí eu comecei a descobrir, a me instruir sobre a questão do tratamento, que hoje em dia, já em 2013, já era um pouco diferente dos anos 90, muito diferente, dos anos 80, 90, em que um exame positivo para HIV, um teste positivo para HIV, era a mesma coisa que um atestado de óbito. O Léo tem o vírus do HIV, mas nunca desenvolveu a doença, que pode ou não se manifestar após a contaminação. A AIDS causa infecção que provoca a falência do sistema imunológico, ou seja, das defesas naturais, impedindo o organismo de combater enfermidades. Pessoas vivendo com HIV e pessoas com AIDS, isto é, com doenças oportunistas se manifestando pela atividade do vírus, são quadros clínicos completamente diferentes. Mas temos que considerar que pessoas vivendo com HIV têm que ter todos os cuidados de saúde, visitar o médico regularmente, tomar remédios todos os dias, fazer exames, para que essa condição não evolua para a AIDS. Por isso, é necessário dedicar muito tempo e parte do seu orçamento para esses cuidados básicos de saúde. Agora, a pessoa com HIV terá direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, mesmo que não tenha sintomas de AIDS, nos termos do artigo 6º da Lei nº 7.713, de 1988. A decisão teve origem em ação declaratória de isenção ao IR, ajuizada por um policial reformado, que alegou ter direito ao benefício por ser soropositivo para HIV. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, decisão que foi mantida em segundo grau. O tribunal entendeu que só seria admissível isenção do imposto apenas para as pessoas que efetivamente tenham AIDS, não bastando, como no caso dos autos, o diagnóstico de infecção pelo vírus. No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do policial. Para o colegiado, não há justificativa plausível para que seja dado tratamento jurídico distinto entre as pessoas que possuem a AIDS e aquelas soropositivas que não manifestam sintomas. O relator, ministro Francisco Falcão, pontuou que a primeira sessão editou a súmula 627 do STJ, segundo a qual o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto, não sendo exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. O ministro ainda explicou que a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. destacando que, de acordo com a literatura médica, não existe cura para o HIV e o tempo de tratamento é vitalício. A quarta turma determinou o prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra. O colegiado reposicionou a jurisprudência para considerar possível relativizar a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em caso de atos ilícitos praticados no território nacional que violem direitos humanos. Anteriormente, o STJ reconhecia a impossibilidade absoluta de responsabilização de Estado estrangeiro por atos de guerra perante a justiça brasileira. Com um novo entendimento, o colegiado deu provimento a dois recursos ordinários para determinar o segmento de ações indenizatórias contra a Alemanha ajuizadas na Justiça Federal por descendentes de dois tripulantes do barco de pesca Shangri-La mortos quando a embarcação foi torpediada pelo submarino nazista U-199 nas proximidades da costa de Cabo Frio no Rio de Janeiro em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. O relator dos recursos no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que os processos estavam sobrestados aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e foram reanalisados pelo colegiado em juízo de retratação. No julgamento do STF foi fixada a tese de que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos no território nacional não gozam de imunidade de jurisdição. Desta forma, o ministro observou que o tema 944 do STF corrobora a tese inicial que ele apresentou como relator no sentido de que a Alemanha não poderá encontrar abrigo na imunidade de jurisdição para escapar das consequências decorrentes de ilícito internacional. Com isso, o ministro votou pelo provimento dos recursos ordinários para caçar as sentenças e decisões anteriores do STJ em ambos os processos e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Já a quinta turma negou a exclusão de depoimentos informais em inquérito contra-acusado de atear fogo na companheira. A quinta turma do STJ negou o pedido de retirada de depoimentos informais gravados por policiais militares de um processo contra homem acusado de jogar gasolina em sua companheira e atear fogo na presença dos três filhos dela. Em uma das gravações, a mulher que faleceu dias após a internação afirmou que o companheiro foi o autor do crime. O homem é investigado pela polícia pelos supostos crimes de feminicídio tentado e de incêndio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou a retirada das gravações dos autos sob fundamento de que a diligência foi legal em razão da gravidade do fato e da necessidade imediata de esclarecimentos devido ao estado de saúde dos envolvidos. No habeas corpus ao STJ, a defesa reiterou o pedido de exclusão dos vídeos e a consequente anulação do indiciamento e sustentou, entre outras coisas, que o acusado não foi advertido sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca votou pelo não conhecimento do habeas corpus e destacou que em nenhum momento os vídeos substituíram os depoimentos formais das partes, coletados pelo delegado. Por unanimidade, o colegiado considerou que os depoimentos informais do acusado, da mulher e de um dos seus filhos, colhidos logo após os fatos, não causaram prejuízo ao investigado, porque ele não assumiu a autoria do delito e as gravações não substituíram as coletas formais dos relatos das partes pela autoridade policial. E o nosso programa fica por aqui. Outras notícias você confere nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri